MULHERES PODEROSAS Ontem, hoje e sempre, o canal do Universo Feminino Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda, e esse é o canal das Mulheres Poderosas. O meu compromisso e a nossa missão tem como principal objetivo aqui, a desmistificação do Universo Feminino, com a devida elegância, ética, protagonismo e transparência. Mulheres empoderadas, sim, mas liberadas do matriarcado surreal, metaverso, hipócrita e sem noção da realidade feminista. Nosso lema, nem melhor nem pior, apenas somos diferentes. Para isso, a cada semana será publicado aqui, uma cinebiografia com as mulheres mais influentes e predestinadas, idealistas e diferenciadas da história. Vem comigo! E se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Valeu e até mais! E se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto